PVC, Gonçalo Plata no Corinthians, Mosquito no Santos. O que te parecem essas duas movimentações? Me parece que o Corinthians sai ganhando. O Corinthians é mais agudo, mais determinante, mais fazedor de gol, mais entrada em diagonal do que o Mosquito. O pecado é o Mosquito sair da maneira como está saindo, que não é por culpa do Mosquito, é por culpa da situação atual do Corinthians. Esse que é o problema. Mas é um pecado, mas pode fazer o quê? Está saindo. São movimentos que estão prestes a acontecer, estão negociando, estão em situação de avançar. Hernan, dá para a gente dizer assim, quem é que está mais perto de fechar o Mosquito com o Santos ou o Corinthians com o Plata? São negociações bem diferentes. O Mosquito está livre no mercado, está com uma liminar lá e tudo mais. Inclusive, o próprio staff do Mosquito até dá uma freada em confirmações, quando a gente vai lá e conversa e tal, porque existe um receio da liminar cair. Então, o Corinthians exerceria ali o papel de clube que tem contrato, mas aí ele saiu por causa dessa questão trabalhista. E o importante é que, inclusive o Bruno Andrade trouxe uma atualização importante hoje cedo do Mosquito, é que o fato dele sair por questões trabalhistas, por dívidas trabalhistas, e isso, mesmo ele tendo feito mais de sete jogos pelo Corinthians, daria, pela CBF, pelo regulamento do campeonato, daria a oportunidade dele até fechar com o clube da Série A. Então, assim, claro, o Santos está jogando a Série B, aí não tem esse problema dos sete jogos, mas se ele quisesse fechar ou se ele tivesse uma possibilidade com o clube da Série A, rolaria pela questão do motivo pelo qual ele está saindo do Corinthians. Então, assim, hoje, na questão do Santos, que tem até uma aprovação já do Carilli, que gosta do jogador, eu diria que é um negócio mais fácil de acontecer com o Santos. O do Gonzalo é um pouco mais complexo, até por isso o Corinthians está bem sossegado ali. Vamos fechar o dia primeiro. Eu quero mandar um abraço para a Carolina Santos, que nos mandou um superchat dizendo o seguinte, Sou o Flamengo, e na Liberta é ganhar bem do Bolívar no Maracanã, e na volta duas linhas de quatro e bola para o mato, que é jogo de campeonato. Não faço questão da Copa do Brasil. Ela ainda, né, mas deu uma ideia tática ali na PVC. Pô, duas linhas de quatro, bola para o mato, jogo feio. Ela deu uma brincada de PVC, né, Carolina? Duas linhas de quatro, quase rima para o bola para o mato. Mas não, o jogo do Roger no Inter vai ser mais construído, o jogo do Renato no Grêmio precisa ficar mais construído, precisa ter mais trabalho. Claro que a dupla Grenal está sofrendo muito por tudo o que aconteceu com a catástrofe climática no Rio Grande do Sul, e vai ter um processo de reconstrução nas próximas semanas, espera-se. Sextou, então. Sextou, PVC. Valeu, queridos. Um abraço, PVC. Valeu, André. Sextou, então, agora. Você que está... Oi. Vai tocar tirene de novo, calma. Vai tocar tirene de novo, não? Só quero deixar um combinado com vocês aqui, ó. Segunda-feira, eu participo do de primeira, como sempre, trazendo bastidores de Bahia e Corinthians. Estarei lá na Boa Terra, inclusive estarei lá na Boa Terra, trazendo as informações e bastidores desse jogo importante, direto da Boa Terra para vocês aqui no de primeira. Então, vou estar lá, tá? Não vou estar na praia, não. Vou estar trabalhando. Boa Terra.